E aí, meus crits, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Como é que vocês estão? Tudo numa boa? Tudo tranquilo e tudo legal aí, deixei pro lado? Olha, eu espero que sim, rapaziada, porque no vídeo de hoje nós vamos explorar um lugar bem irado. Nossa, tem moedinha aqui dentro. É uma pena se eu pegar esse carrinho pra mim, né, gente? Galera, pra quem acompanha aqui o canal, sabe que eu adoro andar aqui pelos Estados Unidos, pela cidade, em busca de tentar encontrar um lixo valioso, cara. Eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu encontrei coisas iradíssimas dentro do lixo, videogame, bolsa, geladeira e um monte de coisas, assim, aleatórias e super incríveis que o americano acaba jogando fora e se desfazendo com o tempo. É bizarro! Esse daqui, ó, é o lixão do meu condomínio, gente. Hoje tá vazio, mas pra vocês terem uma ideia, quando eu saí hoje de manhã pra poder ir pro curso, tinha sofá, geladeira, móveis e um monte de coisa. A única coisa que sobrou agora foi essa máquina aqui de lavar e de secar, que você pode chegar aqui, pegar e levar pra sua casa ou fazer o que você bem entendeu. O americano, ele é doido, ele se desfaz das coisas muito rápido. Olha isso pra você ver, gente, novinho, novinho, novinha a máquina de lavar e ainda de secar. Então, aproveitando que minha mãe tá me visitando aqui nos Estados Unidos, eu decidi, junto com ela, ir num lugar um tanto quanto divertido, pelo menos pra mim, que é o lixão aqui dos Estados Unidos. Gente, eu nunca fui antes e falam que é bizarro e que você pode encontrar várias coisas. Pra quem não sabe, eu tô em busca de tentar encontrar um carro pra poder comprar, pra meu uso e da minha família também. Então, essa já vai ser uma brecha pra gente poder conhecer o lixão, ver se encontramos alguma coisa bizarra e, quem sabe, até um carro tenha lá dentro. Falam que tem de tudo, gente. E eu tô doido pra poder conhecer. Ué, adorei esse óculosinho. Acabou de quebrar o resto, gente. Meu Deus do céu, olha isso aqui. Eu comprei agora, esses dias, no março. O que que você fez pra poder quebrar isso, meu Deus do céu? Tá até vesguinha. Não consigo enxergar, assim, ó. Aí, não vai, não fica. Mãe, eu tava falando pra ele que, assim como eu, você também gosta de dar uma futricada nos lixos, descobrir coisas novas, pegar coisas antigas e transformar em coisa nova. Enfim, a gente é bastante criativo nessa parte. Sim, e eu preciso muito ir num lugar desse. Mas, não tô conseguindo ficar do óculos. Você não vai enxergar nada, né? Então, quando meu pai ainda era vivo, né? O vô, aí no caso, ele me deu um porquinho. E aí, eu andava pra cima e pra baixo com esse porquinho. E eu ia nas caçambas, isso aqui tava me incomodando. Eu ia nas caçambas, tal, e ele junto. Você montava em cima dele e ia procurando? Porque ele era muito gordão, entendeu? Era gordário. Qual que era o nome dele? Vanderlei. Vanderlei, o nome do porco? É, e eu tive o Valdique Soriano também. Quem? Valdique Soriano. Isso é nome de porco? É, Valdique Soriano. Que legal, hein, mano? E aí, a gente tinha uma reciclagem, eu vivia catando lixo, escolhendo. Algumas coisas eu vendia, né? Algumas coisas eu levava pra casa, pra usar. Então, você já encontrou muita coisa doida, legal e diferente, né? Eu queria muito ir aqui em algum lugar pra catar umas coisas, até pra levar pro Brasil. Que isso, mãe? É, se tiver mais alguém pra ir junto. Temos convidados aí, ó. Ah, entra. Eu tinha um porquinho, você tem um rato? Ah, não, não é rato. E aí, Rashi, tudo bem? Oi, e aí, minha querida? Tá sumida dos vídeos, hein? O povo tá perguntando de você. Não fez aqui, calma, mas... Ela virou estrela, gente. Ela não aparece mais. Nossa senhora, tá se recuperando, né? Enfim, galera. Então, clica no gostei, aproveita e se inscreve nesse canal e partiu o lixão dos Estados Unidos. Chegamos. Eu acho que é aqui. Se bem que aqui pra trás de mim só tem um monte de areia. Ali atrás, onde a gente veio, tinha uma linha do trem. Eu acho que aí é tipo uma pedreira, tá ligado? Onde eles fazem a extração de minérios. Ou sei lá, o que que é isso aí? Que querem atravessar a cidade ou ir pra outra através do trem. E esse lugar ficar bem distante da cidade. Vocês não estão entendendo. Eita, mãe. Olha só isso. Caraca, tá arregaçado, hein? Todo destruído, gente. Olha isso aqui. Olha isso aqui na frente. Tacar olho sem um farolzinho e sem um olho. Olha isso. Ah, ali tem uma BMW, gente. Se liga. Nossa, olha esse daqui. Não existe nada. Tá só o cotoquinho. Se liga nessa BMW aqui, né? Que, assim, aparentemente era pra ela estar bonita. Se ela não tivesse batido. Aqui nem porta tem, gente. Você pode chegar aqui, entrar aqui pra dentro. Como se não quisesse nada. A chave tá aqui embaixo. É só dar partida. Sai andando. Eu não sei. Eu acho que nem anda mais. Você acha, mãe? Você acha? Eu tenho certeza. Eu acho que não pode encostar nisso, não. Mas é melhor você sair fora daí. É, eu ia ver se eu ficava bonito. Não, bonito é você ficar fora de qualquer jeito. Fica tranquilo. Olha esse carro aqui, gente. Parece um carro de corrida, velho. E pelo visto ele acabou de chegar aqui. Porque tá enroscado num caminhão. Olha só. Ah, isso tá bonito. Mas tá escrito não toque, ó. Isso até agora nem foi lá dentro do ferro velho realmente, gente. Eu tava aqui só na parte de fora. E se vocês forem ver aqui de fundo. Tem tipo umas oficinas e tudo mais. Onde o pessoal desmonta. E pega as peças pra poder vender. Então a gente vai entrar agora lá dentro. Porque tem muita coisa, né mãe? O que você tá vendo aí? Eu gostei da empilhadeira. Que eu opero empilhadeira. Quero só ver você dirigir isso. Eu acho que eu posso ficar aqui. É verdade. Bom, eu espero que hoje pelo menos eu consiga encontrar um carro. Que sirva pra mim e pra minha família também. Eu já tô vendo bem daqui. Olha só esse daqui. 2010.1399 dólares, mãe. Onde é que entra? Que eu nem sei. Vamos tentar encontrar. Rapaziada, entramos. Olha só onde eu tô. Mano, eu tô de cara com esse lugar. Vocês não estão entendendo. Tanto de carro sem cabeça que tem aqui, velho. É pneu jogado pra um lado. Ferramenta pro outro. Simone ali de fundo dando risada. Tá achando um carro pra mim, né? Ah, entendi. Eu não vou sair daqui sem carro. Eu é que deveria estar falando essa frase, gente. Que lugar incrível. A gente pagou um dólar cada um pra poder entrar. E você vem com as suas próprias ferramentas aqui. Procura o carro que você esteja procurando. Tem tudo setor, ó. Por exemplo, aqui. É dessa marca. Ali na frente já é de uma outra. Ali daquele outro lado já é de outra. Então é só andar, procurar o carro que você esteja pesquisando. Vem aqui com a sua ferramenta. Pode pegar alguma pecinha. E você passa lá no caixa, apaga ela. E pronto, gente. Não tem erro algum. E nem muita burocracia. Parece aqui, por exemplo, que tem até uma Coca-Cola, né? Sobrando pra gente, enfim. Quer, mãe? De presente pra você tomar? Uma Coca. Não, tá gostosa. Pode tomar. Se você tomar, eu te pago 100 dólares. Deixa eu ver. Ah, é graxa. Não, não, não. É graxa, é graxa. 100 dólares. É graxa. É nada, é porque você não quer pagar. Olha. Deixa eu tomar um dólar. É graxa. Eu vou ganhar? É graxa. Vou ganhar? É melhor não. Você vai morrer depois dessa. Deixa fora aí. E além desses carros, tudo sem cabeça, caolho, sem porta. Tá volante, roda e até sem janela, gente. Tem um monte de carro ali na frente que eles vendem que ainda estão inteiros e funcionando. O cara até disse pra mim, se eu quiser dar uma volta em um, ele presta a chave, eu ligo ali, dou uma volta, vejo como tá e dá pra gente comprar. Isso aqui é tudo preço de banana, literalmente. Mãe, quanto que o cara falou mais ou menos que custava pra você ali? 1.200. Quê? 1.200 dólares. Eu quero aquele vermelho que eu gostei. Eu quero ir embora de carro. Espera que a gente vai lá ver agora, rapaziada. 1.200 dólares pro valor de um carro. É assim, algo surreal. Se você não fazer a conversão, colocar 1.500 dólares como se fosse 1.500 reais, fala pra mim. 1.500 reais num carro, mano? Aonde já se viu isso? E a coisa que ainda funciona e provavelmente deve estar em estado bom. Vamos lá dar uma olhada. E saiba, né? Quem converte, não se diverte. Lembra que eu cheguei aqui sem diversão nenhuma? Hoje eu tô toda divertida. Agora, depois que eu falei essa frase pra ela, gente, quem converte não se diverte, ela tá toda, toda falando o tempo inteiro. Matheus, o que tá fazendo aí? O que é isso? O que você tá fazendo aí, meu? O que aconteceu? Tava só regando a plantinha aqui. Nossa, tem até planta no carro. Gente, olha isso. O carro tem planta, mano. Tá nascendo árvore no carro. Olha isso, mano. É uma espécie meio diferente. Ela é meio branca. Onde você vai? Abre aí. Eu ia abrir pra ver. Você nem sabe. Abre aí a porta aí dentro que deve sair um bicho. Nossa. O que é isso? Não tem como, né? Andar num trem desse. Você tá louco. Tem teto solar e tudo isso aqui, gente. Nossa. Olha o cheiro desse negócio. Jesus amado. Olha os bichinhos saindo tudo aqui embaixo. Ai, não. Não fecha. Ai, não. Tá com medo, né, Pia? Rato. Rato. É cobra. É, cobra dentro do carro. O que é isso aqui? Hã? O que é isso aqui no chão? O que? Olha. Eu tô cheio de dinheiro. Calma aí, você é esperto, hein? Imagina se eu viesse com o detector de metal aqui. Isso vale? Lógico que vale. Dinheiro. Olha aqui. Deixa eu ver. Caraca, gente. Várias moedinhas. Pode olhar os carros que eu vou ficar catando dinheiro. Imagina que a gente encontra dinheiro dentro de um carro desses daqui, velho. Mano, esse lugar é tenebroso. Eu fico imaginando eu vim aqui de noite, mãe. Agora eu não posso falar. Por quê? Eu tô ocupada. Pegando dinheiro? Pegando dinheiro. Tá bom, então. Mas sério, gente, imagina vir nesse lugar à noite, velho. Fazer um videão, passando uma noite aqui. Ou explorando essa parada de noitão. Deve dar um medo do caramba. Mas deve ter alguns cachorros que devem ficar soltos por aqui. Bem-vindos ao Monte do Pneu. Olha isso, gente. Quanto pneu tem nesse lugar, cara? Meu Deus do céu. Você tá procurando roda pro seu carro, quem você pode encontrar? É só pegar, levar até lá embaixo, que a gente já nem sabe mais onde é. E pagar, é muito fácil, tá ligado? E é preço muito baratinho. Olha o tanto de roda que tem aí dentro. Só se liga. Olha isso. Mãe, olha esse daqui, que bonitinho aqui dentro. Olha o volantinho. Ah, tá lindo. Olha isso. Painel, tudo certinho, a marcha. Só tá um pouquinho sujo. Sim, tá fedido. Não, mas nada que lavar, resolva. Peraí que eu vou te mostrar. Aí tá uma graça. O quê? Tá bonitinho. Não, não. Isso aí é só um reparinho. Isso aí é só um reparozinho que tem que dar. Nada que um martelinho de ouro resolva aqui, gente. Bater aqui do lado, dar uma enxadinha no pneu, uma arrumadinha aqui na frente, tá ótimo. O que você acha, mãe? Tá ótimo pra gente, não? É louca. Eu nem entro aí. Nossa. Muito ruim. Mãe, acabou com o carro, gente. Deixa pra lá, deixa quieto. Assim que tira, né? Você traz a ferramenta, só faz isso daí. Aí você vai ali, escolhe a peça que você quer pegar, ó, e tira fora. Que prático, né, mãe? Sim, rapidinho. Aí você passa lá na frente. Você não sabe quem ia gostar daqui. É. O vovô Carlos. Ah, meu amor. Ele vendeu um carro que tinha um pé de feijão. Dentro? Sério? Sério. Tá que nem aquele carro que a gente acabou de ver com a lataria saindo um monte de árvore? Eu entrava dentro e ele falava assim, não mexe, hein? Não mexe no meu pé de feijão. Ai, tadinho do meu vovô. Tá lá no céu agora, mas a gente tá aqui lutando por você, continuando nossa vida. E com certeza dando muito orgulho, né, mãe? Sim, ele deve estar muito feliz que eu tô aqui com você. Com certeza, olha só isso. Mais feliz que a gente tá aqui no Ferro Velho. Que é onde ele mais gostava. Gostava também. É Eliana também, né, Eliana? Galera, olha essa BMW que eu acabei de encontrar aqui. Essa, de fato, tá inteira, funcionando e disponível pra venda. Mãe, é gigantesca. Olha aqui o fundo. Olha isso. Olha isso, gente. Olha aqui atrás o tamanhão dela. Ela é uma barca gigantesca. Eu vou mostrar pra vocês lá fora. E aqui é painel multimídia. Volantão, ó, com troca de volume. Rádio também. Completaça, velho. E aí, mãe? Essa aqui, se você quiser levar, eu quero. Nossa Senhora, olha aqui. BMW 745 Li. Eu nunca vi uma dessa na rua. Eu gostei. Pode ser um modelo que eu ainda não conheça, gente. Mas é muito grande, é uma barcona. Olha isso, ó. Vamos abrir o porta-mala pra gente ver. Nem sei se tem como abrir. Acho que, é, deixa pra depois. Olha as rodas aqui, bonitão. Ó, caraca, gente. Com os rodão, mano. Aro 20. Que isso, cara? Vamos ver o preço dela, mãe, que deve estar preço de banana. Chuta, pra você ver. Chuta. R$1.500. Nossa, acertou na mosca. Você viu, né? Ano 2003, R$1.500 esse carro, velho. Funcionando, uma BMW Zona Top. Olha isso. E tá funcionando, mano. A gente podia dar uma volta, né, pra ver. Olha esse Nissanzinho aqui também, mãe. R$1.400, aquele que a gente viu logo no início. Olha isso, muito barato. Ano 2010, esse, hein? Bessorro, né, Fren? Nossa, um bizorro. Olha isso. Ah, mas, meu, pra pagar mil e tantos dólares, olha isso. R$1.400 pra você levar um carro que tá funcionando. Eu também prefiro, é uma BMW, né? Ou tem esse Lincoln aqui, bem antigo também. Olha esse Mitsubishi, gente. Tá no 2002, R$1.200, cara. Com rodinha e tudo. Meu Deus do céu. Naquela BMW. Mas o cara me proibiu de gravar. Eu vou tentar fazer nas escondidas. E vamos ver se dá tudo certo. Olha só. Consegui a chave, gente. Tá aqui na minha mão. Esses carros, assim, mais modernos, não sei nem onde que liga isso aqui. Acho que, acho que é em algum lugar aqui do lado. Será que é só clicar em Start aqui? Olha, eu acho que é aqui, gente. Is the battery dead? I don't know. Push the key in. No enter. No enter. Yeah. Open the hood. We grab a John Pack. Oh, that's okay. Deixa. A gente volta, agora tem que ver o que diz. Ah, tomorrow you open this? Yeah. Yeah? Yeah. Alright. Enrique. Nem depois. Não esquece que vai fechando. Thank you. Alright. It drives nice. Yes, nice. How much horsepower have this, you know? This, maybe... Or how much miles? The miles is good. It's got like 190, I think, or 184. 184? Yeah, it's good. Miles is good. It's got about 325 horsepower. Oh. It's nice. 7.7, 4.5 litros. Gasta muito, cara. Como é o gasolina? For 1.500 dólares, mano. Well. Okay, thank you. Tomorrow I'm coming again, alright? Okay. Galera, o cara disse que ia trocar a bateria, que tava meio zoadinha do carro e que amanhã a gente podia voltar aqui pra dar uma olhada na BM. O barulho de fundo que cês tão escutando é kart, tá? Que tem bem aqui do lado. Mas, cara, eu fiquei impressionado com o tanto de carro, o tanto de peste, o tanto de coisa que tem aqui. Já queria sair com um andano, porque os preços são muito baratinhos, velho. É bizarra essa diferença de você pagar 1.200 a 1.500 dólares num carro, mano. Como assim? O cara ainda que trabalha ali recomendou pra gente alguns lugares e tudo mais. E até comentou que ele comprou um carro por 500 dólares e ele reformou o carro todinho, ele mesmo, porque ele sabe trabalhar. Aqui tem um monte de peça pra você poder comprar. Ele reformou o carro e vendeu por 2.000. Pra você ver que aqui na América só fica parado quem realmente quer. Ele comprou o carro, arrumou ele e vendeu de novo, mano. Que doideira. Bom, eu tô muito ansioso pra ver aquela BMW, confesso pra vocês. Mas, além dela, tinha outros vários carros ali pra poder vender por preço de banana. Então, a gente podia vir depois, com mais calma, dar uma olhadinha, gente. Vai que algum esteja em perfeitas condições e vai atender a todos os pedidos que a gente necessita. Bom, galera, já voltei pra casa. Tô podre, cara. Meu Deus do céu. Foi um dia em tanto, bastante sol e deu pra ver muita coisa diferente que eu tava bastante curioso. O lixão dos Estados Unidos. Que lugar da hora, incrível, que eu preciso voltar lá mais vezes pra poder fazer algum outro tipo de vídeo. Comenta aí abaixo algumas ideias malucas que vocês têm aí na cabeça de vocês. Eu vou ficar de olho em todos os comentários. E quero saber se a gente deve ou não voltar lá pra poder ver aquela BMW que o cara falou que ia tá pronta amanhã. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida. Um episódio do meu sonho pra todos vocês. Lembrando que é vídeo todos os dias, então a gente se vê amanhã com mais alguma loucura. Tamo junto, um abraço e até mais. Fui! 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 Fui!